Olá, meu nome é Pedro Lenza e eu preparei seis pequenos vídeos de, no máximo, 15 minutos cada um para ajudá-los na revisão para as provas de concurso. Sorte, sucesso, estamos juntos e não desistam dos sonhos. Poder Executivo Nós vamos lembrar que, nos termos do artigo 2º do ADCT, o Brasil adota como sistema de governo o presidencialismo. E podemos afirmar com tranquilidade que não é possível instituirmos o parlamentarismo por meio de emenda. Por quê? Porque o povo, mediante plebiscito, manteve o presidencialismo. Essa eventual proposta de emenda, e se aprovada a emenda, seria flagrantemente inconstitucional por violar a soberania popular. Então, portanto, somente se houver uma nova manifestação popular, é possível a instituição do parlamentarismo por emenda. Estou dizendo por emenda, não estou dizendo pela manifestação de um novo poder constituinte originário, quando a situação, então, seria diferente. Em termos de presidencialismo, eu tenho que afirmar que as funções de chefe de Estado e de chefe de governo estão nas mãos de uma única pessoa, que é o presidente da República. Por sua vez, no parlamentarismo, a função de chefe de Estado está nas mãos do presidente ou do monarca, enquanto que a função de chefe de governo está nas mãos do primeiro-ministro, que governa e administra junto com o parlamento. Muito bem, o executivo brasileiro, portanto, segundo o Maurício do Verger, é um executivo monocrático e não dual ou dualista. Por que monocrático? Porque as funções de chefe de Estado e de governo estão nas mãos de uma única pessoa. O nosso executivo, ele é exercido no âmbito federal pelo presidente da República, cujas atribuições estão ali no artigo 84 e vale a pena dar uma lida nos incisos do 84 para saber o que é que o presidente pode fazer. Lembrando que ali eu tenho tanto função de chefe de Estado como de chefe de governo. As atribuições, elas podem ser delegadas? Segundo o parágrafo único do 84, sim, elas não são indelegáveis. E também o rol do 84 não é um rol fechado, porque existe uma cláusula de encerramento no último inciso que permite que ele exerça outras atribuições que não aquelas apenas do 84. Bom, resta observar que o presidente da República é eleito junto com o vice-presidente da República e que, portanto, o vice-presidente é o substituto natural do presidente da República. É o substituto natural. O artigo 79 da Constituição diz que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice. Observem que substituirá no caso de impedimento significa que eu estou diante de uma substituição temporária. e suceder-lhe-á, no caso de vaga, porque, no caso, eu estou diante de uma sucessão final, definitiva. Exemplo de substituição temporária, doença, férias. Exemplo de sucessão no caso de vaga definitiva, cassação, impeachment, renúncia, morte. Muito bem. E se o presidente e o vice não podem assumir? Estão em viagem, por exemplo. Nesse caso, o artigo 80 diz que, no caso de impedimento do presidente e do vice serão chamados, respectivamente, decorem que cara aprova isso, o presidente da Câmara, do Senado e do STF. Quando assumem presidente da Câmara, do Senado ou do STF, eles assumem como se fossem o presidente e realizam todas as matérias do 84. Como, por exemplo, sancionar uma lei. Curiosamente, a lei que criou a TV Justiça foi sancionada pelo ministro Marco Aurélio do STF quando exercia ali a função de presidente. Vejam que, imaginem uma situação em que o vice não possa assumir nem o presidente. Imagine uma tragédia. Morte do presidente e do vice. O cargo é declarado vago. E aí alguém tem que substituir quem? Presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo. Só que essa substituição não é pra sempre. Durante esse período, vão ser feitas novas eleições. E se essa vaga, ela se der nos dois primeiros anos do mandato do presidente e o vice também não puder assumir, serão feitas novas eleições, eleições essas diretas. Por sua vez, cuidado, isso é muito importante. Se a vaga se der nos dois últimos anos do mandato, a eleição será indireta, indireta na forma da lei. e eleição indireta na forma da lei. E esses que vão ser eleitos, eles vão cumprir o período que faltava. Eu estou diante do chamado mandato tampão. Mandato tampão. O presidente pode ser responsabilizado por crime comum e por crime de responsabilidade. Nos dois casos, existe um tribunal de pronúncia, que é a Câmara dos Deputados, que autoriza o processo por crime comum e por crime de responsabilidade por dois terços de seus membros. Autorizado, o presidente é julgado por crime comum pelo STF. O STF é o tribunal de julgamento do crime comum. E autorizado por dois terços da Câmara, o presidente será julgado por crime de responsabilidade impeachment pelo Senado Federal. Quem preside, quem preside esse processo é o presidente do STF. Quem preside esse processo é o presidente do STF. Quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado Federal e, nesse caso, por dois terços dos senadores. A pena a ser imposta será a pena de perda do cargo e a inabilitação por oito anos. Crime de responsabilidade. Vou falar um pouco agora do judiciário, poder judiciário. Os órgãos do poder judiciário estão ali previstos no artigo 92 e vale uma leitura do 92 para saber quais são os órgãos. O STF, os tribunais superiores, tribunais estaduais de segunda instância, juízes de primeiro grau. Esses são os órgãos. E a emenda 45 coloca ali também como órgão do poder judiciário o CNJ, que está em evidência. O tema é interessante e resta saber quantos integrantes tem o CNJ. São 15 integrantes. E desses integrantes existe um membro que é nato. E foi a emenda número 61 de 2009 que disse que o presidente do Supremo é membro nato, membro nato do CNJ. Ele é o único que é membro nato porque os outros serão indicados. Quem são os outros indicados? O STF indica um desembargador de TJ e um juiz estadual. O STJ indica três. um ministro do STJ, um juiz de TRF e um juiz federal. O TST indica três. Um ministro do TST, um juiz de TRT e um juiz do trabalho. O PGR, Procurador-Geral da República, indica dois. Um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público Estadual. O Conselho Federal da OAB indica dois. Cuidado! Dois advogados. A Câmara indica um cidadão e o Senado indica um outro cidadão. Esses indicados, menos o presidente do STF, cuidado, menos o presidente do STF, que é nato, esses indicados serão sabatinados pelo Senado e, se aprovados por maioria absoluta, serão indicados pelo presidente da República. Muito cuidado! Quais são as atribuições do CNJ? O controle da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. Controle da atividade administrativa e financeira. Controle ético disciplinar dos seus membros. Controle dos deveres funcionais dos seus membros. Por isso, tenho que afirmar que o CNJ e também o CNMP, eles não exercem jurisdição. Cuidado! São órgãos administrativos. Muito bem! Dentro do Judiciário, quais são as garantias do Judiciário? Eu tenho tanto garantias institucionais como garantias funcionais ou de órgãos. Como garantias institucionais, eu vou lembrar a autonomia orgânico-administrativa nos termos do 96 e também a autonomia financeira nos termos do 99. Como garantia funcional e de independência, vou lembrar que os juízes têm as garantias da vitalicidade após dois anos da inamovibilidade, salvo por interesse público, por maioria absoluta, quórum trazido pela emenda 45 do tribunal ou do CNJ e a irredutibilidade de subsídios. Por fim, as verdações previstas no artigo 95 no sentido de estabelecer uma imparcialidade. Por exemplo, o juiz não pode receber participação no processo. É óbvio! Isso garante a imparcialidade dos julgamentos. Chama atenção do tema da regra do quinto constitucional, porque um quinto, ou seja, 20% das vagas do TJ, do TRF, do Tribunal do Trabalho, serão ocupados por membros da advocacia e do Ministério Público. Do Ministério Público com, diz o texto, mais de 10 anos de carreira e da advocacia com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação alibada. O órgão de classe faz uma lista cêxtupla, indica para o tribunal que transforma a lista cêxtupla em lista tríplice, indica para o presidente da República, no caso de Tribunal Federal, ou para o governador, ou seja, para o executivo de Tribunal Estadual e o executivo escolhe um e nomeia. Então, participa o órgão de classe, lista cêxtupla, tribunal, lista tríplice e executivo, escolhe um e nomeia. Lembrando, TRF é o presidente da República, TJ é o governador e cuidado agora, o Tribunal de Justiça do DF, dos territórios, é o presidente da República, porque quem organiza e mantém a Justiça do DF é a União. Muito bem, lembrar a Justiça de Paz, prevista no 98.2, ela é remunerada, ela é composta por cidadãos eleitos, pelo voto direto, universal e secreta o mandato de quatro anos, remunerada e muito cuidado. A Justiça de Paz, muito embora, integre, integre sim o Poder Judiciário, a Justiça de Paz não exerce jurisdição, ela não tem caráter jurisdicional. Lembramos, um tema muito importante, que é o tema da súmula vinculante, trazido pela Emenda 45, que o Supremo pode editar, de ofício ou por provocação, com quórum de dois terços, após reiteradas decisões sobre uma questão controvertida, e tem por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas constitucionais, e buscando evitar uma multiplicação de processos sobre uma questão idêntica. A súmula vinculante com o quórum de dois terços, cuidado, tem efeito vinculante e em razão de eventual descumprimento pelos órgãos do Judiciário ou da Administração, cabe reclamação. E no caso da Administração, a lei diz que tem que se esgotar as vias administrativas. Para falar agora sobre funções essenciais, lembro, o Ministério Público, lembro, também a Advocacia Pública e Privada. O Ministério Público, segundo o artigo 128, se divide em Ministério Público da União, que é composto, aí decorem, por favor, MPF, MPT, MPM e MP do DF dos Territórios e o MP Estadual. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é um Ministério Público especial que não pode ser relacionado ou aproveitado membros do MP da União ou Estadual. é um MP autônomo, tem autonomia própria, tem estrutura própria, o MP perante o Tribunal de Contas e um concurso próprio. Cuidado, trata-se de Ministério Público especial. E a Advocacia Privada e Pública, Advocacia Privada nos termos do Estatuto da Advocacia, que o Supremo reconhece ser constitucional o exame de ordem, e a Advocacia Pública, por meio dos advogados públicos, a AGU, a Procuradoria Geral do Estado e de Municípios, e a Defensoria Pública, para cumprir o papel do serviço de uma assistência jurídica integral e gratuita. A Defensoria Pública também, cujo ingresso se dá por concurso público. e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública, por meio dos advogados públicos, e a Defensoria Pública,